É verdade a quem sou no profundo Escondi aos Teus reis de esplendor Vem mostrar para escanto do mundo Teus tesouros de paz e de amor Salve terra dos rios e corpos Desde o embeixo da raça do fim Quando a forma desperta os homens Que Teus filhos já chamam por Ti Se Teus rios enforam as águas A distância do oceano contém Saberemos poupando-te matas Repelir o estrangeiro também Salve terra dos rios e corpos Desde o embeixo da raça do fim Quando a forma desperta os homens Que Teus filhos já chamam por Ti Tuas selvas serão nosso templo Duas serras nosso uniforme Dos avós seguiremos o exemplo Combatendo na terra e no mar Salve terra dos rios e corpos Desde o embeixo da raça do fim Quando a forma desperta os homens Que Teus filhos já chamam por Ti Salve terra dos rios e corpos